Olá, chegamos na programação do seu fim de semana para mostrar as principais reportagens que foram exibidas no boletim Conexões. Para começar, nós vamos falar sobre as estradas durante o período de festas de final de ano. Aumentou o número de mortos em acidentes, tanto nas rodovias estaduais quanto federais. Os principais motivos dos acidentes são ultrapassagens em local proibido. A Polícia Rodoviária Estadual realizou de 23 de dezembro até 3 de janeiro a operação Festas de Fim de Ano. Durante esse período, foram registrados 193 acidentes, deixando 25 mortos e 214 feridos em Goiás. Por que aconteceu isso aí? Devido ao excesso de velocidade, a ultrapassagem devida, ultrapassagem devida, ultrapassagem local proibida ou forçar ultrapassagem. E essas ocorrências que culminaram aí com o óbito, também foram registrados aí, 80% dos registros, as naturezas foram saídas de pista e colisão frontal. Nas rodovias federais, o último final de semana do ano também foi violento. Durante o período de Réveillon, de 31 de dezembro até o dia 3 de janeiro, foram 40 acidentes, deixando 34 feridos e 8 mortos. Se comparado com o mesmo período do ano passado, aumentou em mais de 150% o número de mortos. A maioria dos acidentes aconteceram por ultrapassagens em locais proibidos, o que mostra uma irresponsabilidade dos condutores. Nas rodovias federais, todos os acidentes envolvendo mortes foram provocados por motoristas do sexo masculino. Este ano em Goiás, nós tivemos um ano, infelizmente, com bastante violência nas rodovias federais. Nós conseguimos diminuir o número de acidentes e o número de feridos, diminuiu bastante, diminuiu significativamente, para mais de 60, para em torno de 30. Mas o número de mortos aumentou muito. Nós saímos de 3 no ano passado para 8 esse ano. Esse período de festas de fim de ano nas rodovias só não é mais violento que o carnaval. Até o próximo dia 24 de janeiro, a Polícia Rodoviária Estadual está realizando a Operação Férias, que pretende conscientizar o motorista e evitar acidentes. Nessa operação, nós vamos utilizar a mesma estratégia utilizada na operação que se encerra e utilizando o mesmo número de policiais. 300 policiais dias, viaturas. Nós vamos estar intensificando mais o nosso policiamento. E na tarde da última segunda-feira, os estudantes secundaristas de Goiás realizaram mais uma manifestação contra o projeto da Secretaria de Educação de Goiás de passar a gestão de escolas estaduais para as organizações sociais. O ponto de encontro dos manifestantes foi o Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo, uma das escolas ocupadas na capital, localizada no Jardim Nova Esperança. Os manifestantes passaram pelas ruas da região com faixas e cartazes contra a implantação das OS na gestão das escolas estaduais. A manifestação faz parte de uma série de atos que vêm sendo realizados pelos estudantes secundaristas. Em Goiás, já são 24 escolas ocupadas. O governo está querendo passar esse controle para as empresas privadas justamente mostrando que eles não têm competência para organizar uma escola boa para a gente, para nos receber. E a gente vê que no Chile não deu certo, nos Estados Unidos não deu certo, no Rio de Janeiro não deu certo. Não vai dar certo aqui e a gente não quer isso. E segundo informações da página Secundaristas em Luta, na última quinta-feira, mais uma escola de Anápolis foi ocupada, totalizando então 25 unidades ocupadas pelos estudantes. E depois dessa manifestação de segunda-feira, surgiram denúncias nas redes sociais de agressões cometidas contra os estudantes. Na página do Desneuralizador, foi divulgado um vídeo que mostra um homem apontando uma arma para um jovem. Na quinta-feira, a assessoria de comunicação da Polícia Militar confirmou para o portal G1 que o homem armado é um militar. A PM afirmou também que ele está à disposição da Corregedoria da Corporação e que já foi instaurado um processo disciplinar para apurar a atuação do agente. Em outro momento do mesmo vídeo do Desneuralizador, um policial militar fardado parece agredir um estudante. A Polícia Militar informou em nota que já instaurou procedimento administrativo para apurar a conduta dos policiais envolvidos e, constatando algum tipo de abuso, eles serão responsabilizados. E o combate ao mosquito Aedes aegypti é uma das maiores preocupações na área de saúde em todo o Brasil. Por isso, a Aparecida de Goiânia tem intensificado o trabalho de extinção de possíveis focos. Estão sendo recolhidos pneus despejados de forma irregular em lotes baldios, ilhas e ruas do município. Os materiais recolhidos serão encaminhados para uma fábrica de reciclagem. Seu Cícero ajuda os fiscais da Vigilância em Saúde Ambiental a recolher os pneus na porta da borracharia. Ele é dono do estabelecimento. Mensalmente, acumula cerca de 25 pneus que são abandonados pelos clientes. Sempre bastante pneu para tirar. Aí eu peço, tenho vontade mesmo, que eles ficassem toda a vida colhendo os pneus, né? Para a gente não ter o trabalho de ficar lutando com eles demais, né? Esse trabalho faz parte de uma força-tarefa que está sendo realizada em Aparecida de Goiânia para recolher pneus despejados de forma irregular em borracharias e lotes baldios. Durante dois dias, 20 caminhões irão passar pelos 238 bairros do município. A expectativa é recolher cerca de 40 mil pneus. A gente está percorrendo aí todos os bairros, ruas, né? Borracharias da cidade, fazendo aí o recolhimento desse material para dar o destino correto para ele. Em 2015, foram registrados mais de 16 mil casos de dengue em Aparecida de Goiânia. Um aumento de 63% em relação a 2014. O recolhimento dos pneus é uma medida para reduzir o número de casos. A estimativa é que nesses dois dias nós coletamos 40 mil pneus. Hoje, também, em todo o estado de Goiás, 47 municípios estão realizando essas ações de intensificação de combate ao vetor. No estado de Goiás, até o final de janeiro, todos os imóveis devem ser visitados. São mais de 3 milhões de residências e estabelecimentos comerciais que serão fiscalizados. A Força-Tarefa é uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde com o Corpo de Bombeiros. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos dar uma dica cultural para quem tem filhos em férias. Uma feira de livros que está acontecendo em um shopping de Goiânia. A gente volta rapidinho. Voltamos com o Boletim Conexões de final de semana. E começou a valer, em janeiro, a mudança que torna mais rigorosa a multa para quem estacionar irregularmente em vagas destinadas para pessoas com deficiência ou para idosos. O motorista será punido com cinco pontos na carteira de habilitação e terá que pagar uma multa de mais de R$ 127. A partir deste ano, o motorista que estacionar em local reservado para deficiente e para idoso vai sofrer uma punição ainda maior. A multa está 140% mais cara. Passou de leve para grave de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Quem vai falar sobre essas mudanças aqui para a gente é o secretário municipal de trânsito, Andrei Azeredo. Andrei, quais são as principais mudanças em relação a essas vagas? Nós tivemos a alteração no Código de Trânsito Brasileiro, promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E desde o último dia 3 de janeiro, a multa para quem para em vaga prioritária para deficiente físico ou vaga para idosos, bem como para vagas regulamentadas por placa, tais como carga e descarga, ponta ou parada de táxi e área azul, teve um aumento, deixou de ser leve, correspondente a três pontos na carteira, passa a ser grave, são cinco pontos na carteira agora e o valor pula de R$ 53,20 e passa para R$ 127,69. E o que muda para estabelecimentos particulares? A lei que regulamenta o Estatuto do Idoso, ela deixa claro que é obrigação do órgão gestor de trânsito, no caso de Goiânia, a SMT, fazer a fiscalização também nos estacionamentos privados que são ofertados ao público. Centros comerciais grandes como shoppings, hipermercados, hospitais, estabelecimentos comerciais, uma padaria, todos esses agora têm que disponibilizar as vagas de acordo com a lei que regulamenta o plano diretor da cidade. Naquela proporção das vagas ofertadas, parte será para deficientes e caberá à SMT fazer essa fiscalização de quem está usando adequadamente ou não. Para fazer o uso é necessário do cartão, tanto do idoso quanto do deficiente físico. Cartão esse que é disponibilizado pela SMT, basta a pessoa procurar a loja do VAPT-VUPT, apresentar a documentação pessoal, CNH e comprovante de endereço, para que possa ser emitido e ele, a partir de então, usar a vaga preferencial, quando estacionado, disponibilizar no painel do veículo, de fácil visualização para o agente, o documento que o resguarda. O que muda em relação à área azul? Na área azul, como também é um estacionamento regulamentado por placas e a modificação do Código de Trânsito Brasileiro, ela fez alteração genérica, também afetou a vaga disciplinada no estacionamento rotativo da área azul. Passa agora a ser grave, quem parar sem o cartão serão cinco pontos na carteira e no valor de R$ 127,69. Tá certo, André, então é importante que o motorista preste atenção aí nas placas, tanto em locais públicos quanto privados. E os transtornos psicológicos ou mentais atingem cerca de 700 pessoas no mundo todo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Apesar disso, ainda existem muitos preconceitos e dificuldades no acesso ao tratamento de saúde mental. Por isso, nós vamos falar um pouco sobre o auxílio encontrado pelos pacientes nas sessões de terapia. Estresse, tristeza, luto e conflito. Ao buscarmos ajuda para aliviarmos alguns desses sentimentos, ficamos sem saber por onde começarmos. Isso porque às vezes o que sentimos não é uma dor física, mas o incômodo que não passa. A resposta pode estar em uma sala, frente a frente com o psicólogo. É a chamada sessão de terapia. Há 28 anos, a psicóloga Marisete Malaguti começou um grupo de estudo que deu vida ao Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt Terapia de Goiânia. O ITGT é uma escola de pós-graduação para psicólogos e conta com um programa de atendimento comunitário. Os valores cobrados pelas sessões variam conforme as condições financeiras do paciente. Desde o tempo que eu fazia psicologia, que eu tinha uma reflexão assim, nossa, tudo que a gente está aprendendo é produto humano. São pessoas que criaram essa produção, esse conhecimento, essa produção intelectual que nós estamos assimilando. Então nós não estamos assim, criando do zero. Nós estamos apoiando no que o homem, a humanidade criou. E aí eu vi que a gente tinha obrigação, que era nosso dever, devolver à comunidade o que a comunidade nos dava. Há cerca de quatro meses, essa cena é comum na vida de Sócrates. Ele sentado em frente à psicóloga, contando aquilo que tem incomodado no dia a dia. Apesar do pouco tempo, o vendedor garante que as sessões têm ajudado ele a enfrentar situações do cotidiano com mais segurança. Eu já tinha feito terapia antes, por um curto período, mas já havia feito. E aí eu me identifiquei e vi uma progressão muito boa. Então a gente passa a ter mais noção de alguns fatos, acontecimentos, e aí você consegue ter uma... a vivenciar melhor o dia a dia. E aí, num período que eu havia saído do meu trabalho, dei um tempo para mim, mas eu vi que esse tempo acabou me gerando um incômodo. E nesse incômodo eu me recordei da época que eu havia feito terapia e tinha sido muito bom. E aí eu voltei a fazer novamente a terapia e procurei o ITGT. E você sabia que a atividade mineral em Goiás responde por 5% da produção nacional? E a utilidade dos minerais é muito ampla. Vai desde o tempero de comidas até as mega construções. Vamos acompanhar mais na reportagem. Goiás é o terceiro maior produtor mineral do Brasil. Fica atrás apenas do Pará e de Minas Gerais. O setor possui grande relevância para o PIB local, sendo superado apenas pela agropecuária. Os recursos minerais estão mais presentes no nosso dia a dia do que podemos imaginar. Praticamente tudo é composto por mineral. Desde o sal que está em cima da mesa, que é a alita, um cloreto de sódio, um mineral. Passando pelo prato de porcelana, que tem argilas, argilas minerais. Tudo tem mineral. O fio de cobre para fazer as ligações. O celular, a bateria de lítio também. Tudo tem mineral. Mega obras como a construção de uma usina hidrelétrica também demandam uma grande quantidade de minerais. Geralmente, eles são obtidos na própria escavação, onde a usina vai ser erguida. E servem para a utilização direta, como enrocamento nas barragens, ou como agregado para o concreto. Mas nem todos os agregados encontrados nas escavações são adequados. Alguns podem provocar patologias no concreto e danificar as construções a longo prazo. Por isso, é a importância de um estudo prévio dos minerais, de modo a garantir obras mais duráveis e seguras. Em Brasília, tem um monte de obras já condenadas, porque utilizaram material reativo, material não adequado para a construção. Inclusive, tem um movimento lá para aumentar, ampliar a fiscalização em cima do material que está sendo utilizado na construção civil lá, em monumentos e edifícios, inclusive. E agora, uma dica cultural para você que tem filhos em férias. Goiânia recebe a principal feira de literatura infanto-juvenil do Brasil, até o dia 31 de janeiro. O evento pode ser uma boa alternativa para entreter as crianças durante esse período. Para os pais que acreditam que a tecnologia está tirando o interesse da criançada pelos livros, esse pode ser um bom programa de férias. A feira de literatura infanto-juvenil que percorre os shoppings de todo o país, está dentro de um shopping de Goiânia até o dia 31 de janeiro. Aqui eles veem um mundo que eles não veem, não estão acostumados assim. Vem um mundo que a gente não costuma realmente levar na livraria, nessas coisas. E aqui é ótimo, não tem como escapar. Está aqui dentro do shopping, é perfeito. A feira tem entrada gratuita. São mais de 3 mil livros que podem ser comprados a partir de 3 reais. Extremamente recomendada, cultural, para que todo mundo venha para a feira participar desse evento. Mesmo que não venha a comprar, que venha pelo menos ler os livros, que eles estão acessíveis para todos, até para somente a leitura. A feira é uma ajuda e tanto para os pais que precisam de uma forcinha no incentivo à leitura dos filhos e também para aqueles que já fazem isso muito bem em casa. Lá em casa também ele tem muitos livros. Eu sempre comprei livros para ele, sempre li com ele, até desde quando ele estava na minha barriga. Bom, gente, eu estou aqui com o José Roberto, que chegou na feira itinerante de livros e logo encontrou um cantinho aqui para ler um livro bem quietinho, em paz. E a mamãe dele contou para a nossa equipe de reportagem que ela lê para ele desde a época que ele estava na barriga dela. José Roberto, será que é por isso que você gosta tanto de ler? Bem, eu gosto de ler desde que eu nasci. Bom, e com essa dica cultural para as crianças, o boletim de hoje chega ao fim. Participe dos próximos programas enviando sugestões, críticas, vídeos ou matérias. Você pode fazer isso por e-mail no jornalismo.org.br ou pelo WhatsApp no 9181-1406. 9181-1406. Acompanhe o Boletim Conexões de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite. Até segunda-feira e um bom resto de final de semana. Acompanhe o Boletim Conexões de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da semana. Legenda Adriana Zanotto